Olá, tudo bem? Mais um videozinho do Orochi. Eu estou fazendo um vídeo do Orochi, é antigo, esse é o segundo vídeo, porque eu quero simplesmente assistir, porque eu não acompanhei essa fase lá dos 5 anos atrás. Nossa, eu estava de aparelho ainda, realmente eu não acompanhei. Orochi, pera lá, pera lá, volta um pouquinho. E esse bicho aqui na parede? Uma traça? Pera aí, pera aí, vamos aumentar a qualidade. Ah, já está na qualidade. Eu não posso falar muito, minha câmera é bosta, é do notebook. Não é nada de Jair Bolsonaro, ou de Fernanda Haddad, é Fausto Silva, não sei se vocês viram. O princeso. Mas Fausto Silva, popularmente também conhecido como Faustão Perteiro, está solteiro pelo que parece. Casado há 16 anos, Faustão não usa aliança em programa na Globo. A mulherona dele, mulherona, mulherão. Pode estar solteiro. Faustão apresentou o programa Sem Aliança? Os desafios vão continuar aparecendo. E você vai continuar vencendo. Para a caspa constante. Clique-a-bem, estou cabeludo, acabando de vez com a caspa. Tá bom, cara, sai essa propaganda, eu quero ter caspa. Esse bafão... Eu quero ter caspa. É um bafão grandão. Porque é nacional, porque na verdade, o que acontece? Todo mundo me perguntando na rede social, por que que Faustão estava sem aliança? Todo mundo me perguntando, tipo... Todo mundo que eu pego ônibus das 7 da manhã pensando no ônibus. Pô... Você viu que Faustão está sem aliança? Todo mundo só falando nisso. Tá no domínio. É verdade. Então Faustão, Fausto Silva... Fausto Silva, por que você estava sem aliança? Me responde. Nossa, eu tinha um outro canal antes de jogos, e eu joguei aquele simulador de namorando Faustão lá. Ele não faz, é um acessório que ele dá todo domingo. E aí o que acontece? Aí você corre na rede social. Bom, pelo que esse careca maravilhoso pôs aqui pra gente, aparentemente o Faustão está solteiro. Então você está solteiro, né? Então chegou a minha chance, chegou a minha grande hora. Chegou a hora de eu tentar agora, né? Porque eu estive esperando esse momento há anos. Eu e o Faustão tínhamos um caso escondido, e eu estive esperando esse momento há anos. Então hoje nós vamos jogar o simulador de encontros do Faustão. É um jogo feito pelo Enter pra Sair, que é um canal... É, eu acho que era bem esse mesmo que eu estava falando. ...do YouTube, é um canal da hora. Eu realmente... Esse jogo é aí mesmo. Eu realmente não sabia que o vídeo ia ser sobre esse jogo, mas vamos lá. Nossa, quando eu fiz esse vídeo aí, teve uma parte lá que deu... Ah, assassinou não sei o que. Daí eu tive que tirar o vídeo do ar, porque falou que eu estava fazendo uma coisa dessa... É tipo de... Ah, das diretrizes do YouTube, porque eu estava falando de assassinato. Vamos lá, Faustão Dating Simulator. Normalmente os gameplays acontecem no meu canal de gameplays, que é o Orochi Jogos. Se você não conhece, se inscreve lá. Porém, esse aqui vai ser um dia mais especial, um dia diferente, porque hoje é dia de tentar conquistar o coração do Faustão. Nossa história é de Faustão Silva, então vamos lá. Faustão Dating Simulator. Ah, cara, que homem maravilhoso, né? Gostoso. A nossa história começa no longíquo ano de 2015. Faustão Silva é a protagonista de um anime de enorme sucesso na TV, no ar há mais de 20 anos. 20 anos. 1, 2, 20 anos. Agora 25. O anime de Faustão está enfrentando problemas na queda de audiência. Olha, não está fazendo mais, acho que é o Domingão. Em vez de progredir a história do anime, já acabou gerando insatisfação em grande parte dos fãs. Desanimado com seu programa, Faustão entra em uma séria depressão. Meu Deus. Sem saber o que fazer, Faustão estava melancólica e cansada da vida. Ai, eu estou que nem o Faustão, cansada da vida. Puta que pariu. Faustão, calma, isso tudo vai passar. Calma, por favor. Dá um beijo, dá um beijo. Será que ninguém se importava com seus sentimentos? Calma, Faustão. Eu me importo. Calma, isso tudo vai passar. Ninguém dava valor ao ser humano que havia dentro de si? Essas perguntas ecoavam na cabeça do apresentador. Ele não conseguia dormir à noite e durante o dia se sentia cansado e indisposto. Acho que eu que sou o Faustão. Eu estou me sentindo assim. Calma, Faustão. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Faustão conhece a pessoa que iria mudar a sua vida. Caminhando pelo centro da cidade Projac, Faustão à vista. Você. Eu? Uma jovem e bela jornalista que estava perdida. Sim, eu sou uma jovem e bela jornalista e nesse dia estava perdida. Linda! Errer. Oi, posso ajudá-la? Perguntou por você. Esses efeitos sonoros são muito bons. É que a gente estou meio perdida. É que a gente estou meio perdida, sabe? Ah, entendo. Qual o seu nome? Meu nome? Oroxinho Zika. Me chama Oroxinho Zika. Prazer em conhecê-lo, Oroxinho Zika. Então, se você quiser apostar no canal, mostrar o lugar, o que acha. Claro, não tem nem como pensar duas vezes diante de uma proposta dessa. É claro e ponto final. Vamos lá, então. Os Tom e Oroxinho Zika caminham tranquilamente pela Alpacar da cidade. Quando, de repente... Meu Deus do céu! O leão! Gilberto Barros! Gilberto Barros aparece no caminho com todo o seu charme sabadístico e otimismo. Que delícia! Olha o tecladinho do Oroxinho Zika na época, ó. Sabe aquele tecladinho que tem a tecla azul ali no W, S, A, D, e eu olhando pro teclado pra falar? E a seta de cima, baixo, direita, esquerda, que também eram azuis pro gamer não se perder. Ora, ora, o que temos aqui? Faustão levando uma nobre dama para sair? Que coisa horrível. Isso, que coisa horrível. O que você quer aqui, leão? Vim convidar essa menina para dar uma volta com o leão na minha bugman da Suzuki. Afinal, todos sabem que o Sabadassa sempre foi melhor que o Domingão. Filha da mãe. Filha da mãe. Se encostaram dentro de nada, você vai ver só o que eu vou fazer? Porra, calma, Faustão. Vamos deixar que a galera tá descida, que é melhor parar. Vai com os dois pra casa. Dois machão. Por que escolher um? Ela. Continuar com Faustão. Sair com o leão na bugman da Suzuki. Terceira opção. Sair com os dois. Suzuki. E agora? Não, eu não posso ter dúvidas em relação a isso. Eu não posso ter dúvidas. Não posso me deixar ter dúvidas em relação a isso. Com certeza, vou continuar com Faustão. Sempre que eu pensei duas vezes. Rafa, eu sabia que você ia fazer a escolha certa. Uma foto feia, puta que pariu. Vamos, não se misture com essa testadora de canais menores. Bom, acho que aqui é a sua parada. Desumilde, desumilde. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não, o que é isso? Não, o que é isso? O prazer foi meu. O prazer vem depois. O prazer vem depois. Vamos parar esta noite? Meu Deus do céu, ele vai me chamar pra eu sair. Não. Não, por quê? Não, é o seguinte. O... É o seguinte. Se você quiser, a gente podia sair pra jantar. Mas, bom, você é quem sabe, bicho. Você é quem sabe, bicho. Chegar na mina e falar. Você é quem sabe, bicho. Pode ser às oito? Às oito horas, então. Hehe. Ô, louco meu. Até mais, Oroxinho Zika. Até mais, Faustão. A noite, Faustão leva Oroxinho Zika para um restaurante de alta classe no Projac. Porra, não pode ser em outro lugar, se você é no Projac. Você está maravilhosa. Obrigado. Não, você é maravilhoso. Não, eu fiz isso. Não. Com licença. Posso anotar seu pedido agora? Ojar cardápio. Ovo. Ovo cozido. 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 Nossa, tem isso. Não vou criar um omelete. Ovo cozido. Omelete. Ah, fanta. Fanta é ruim, mano. Nossa. Só tem ovo? Só tem ovo? Sim, madame. Comida sem ovo. Só um conto nosso regulamento. Eu gostaria de um ovo cozido, então. Eu quero um omelete. E veja que conhecimento. Putaria. Ô, louco meu. Mas então, vamos aproveitar o momento para conversar e nos conhecermos melhor. Como você se chama, aliás? Eu me chamo assim. Faustão Penteiro, vem aqui. Penteiro. Faustão Penteiro, vem aqui. Faustão Penteiro, vem aqui. Música inedável, não? É sim. Afinal, eu mesmo que selecionei as favoritas dos Faustão. Existiu esse CD do Faustão? Minha câmera tá na frente, viu? As favoritas dos Faustão. Românticas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Oroxinho Zika. Claro que pode perguntar. É um país da Europa. Dica número 2. No passado invadiu o Brasil. É um país da Europa. No passado invadiu o Brasil. Dica número 3. Terra das Flores e dos Moinhos de Vento. Terra das Flores e dos Moinhos de Vento. Dica número 4. Tirou o Brasil na última Copa. Tirou o Brasil na última Copa. Na final da Copa, perdeu para a Espanha. Holanda. Nem vi a resposta. Vamos lá. Nossa, isso é muito boa. Seu idioma é holandês. É só por causa do Moinho de Vento. Que país é esse? Ah, mas não é Holanda? Espanha? Errou! Droga. Ah, mas nem vi a resposta. Droga! Ele se decepcionou comigo. Aqui estão seus ovos. Obrigado, senhores. Agora vamos comer. Depois do encontro, Faustão caminha com Oroxinho Zika para sua casa. Quando derrepente... Meu Deus do céu! Esse é bonitão. Celso Portiori aparece no caminho e interrompe o casal. O que você está fazendo aqui nessa hora, Faustão? Esse território é meu? Caralho! Não fala besteira, não. Celso, você está dando uma voltinha aqui, meu. Voltinha de coerrola, amigo. Te manda daqui. Opa, e essa novinha aqui, quem é? É legal. Quer dar para o meu AP? Sim! Aumento que tu vai ter um domingo muito legal na minha cama. Deixa ele em paz, meu. Ousado. Ousado. Deixa ele decidir o que ela quer, porra. Eu já ouço a hora, né? Vai com o Celso Portiori. Vai, vai, foda-se. O que eu faço, cara? Celso Portiori ou Faustão? E agora, cara? Vamos ter que pensar duas vezes, cara. Continuar com o Faustão. Não posso pensar duas vezes. Vai com os dois! Não, eu não sei o que você mora. Me desculpe por todas essas interrupções em nossos encontros. A situação está feia aqui, viu? Pô, os caras são contra o Trisal. A situação anda feia por aqui, viu? Está tudo bem? A culpa é sua, gordura. Tudo bem, eu compreendo. Fico feliz por isso. A noite está linda hoje. Churrasqueira! Igual os seus olhos, que me lembram uma churrasqueira. Cara, que romântico. Se ao menos eu tivesse o seu controle remoto... Faustusã... Oh, Faustusã... Bom, vamos prosseguir até o seu apartamento. Bom, parece que chegamos. O que fazer agora? Convidar Faustão para entrar. A carinha dele. Eita porra! E eu gozo-os... Como você é gostosa. Ixi! De manhã, à tarde ou à noite... Você é imprescindível. De madrugada, então... Ah! Oh, Faustão, me possua. Seu pervertido, chutar... Faustão, algo que eu preciso te dizer. O quê? Algum problema, meu? Você caiu no teste de fidelidade. Eu trabalho para o João Quebra. Isso é um teste de fidelidade. Você falhou, Faustão. Teste de fidelidade? Ih, Serjão! Sujou! Serjão. Oh, a carinha dele. Você assustou o Faustão. Você assustou o Faustão com a verdade e a noite foi arruinada. Meu Deus. Meu Deus. Depois desse dia, Faustão nunca mais entrou em contato e passou o resto da vida recluso no estúdio do Nino. Faustão. Faustão, me desculpe. Me desculpe por isso. Eu não queria trabalhar com o Jean Kleber. Obrigado por jogar essa abominação, seu doente. Parece que não foi hoje que eu conquistei o coração do Faustão. Parece que... Eu vou continuar na expectativa aí. E ele continuou solteiro. Se quiser tentar, sinta-se à vontade. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. O jogo do Faustão eu vou deixar na descrição aí, ou no comentário, sei lá. Se você quiser jogar essa porra. Muito obrigado, Aeta. Até o próximo vídeo. Agora eu vou dormir triste porque, infelizmente, não consegui alcançar o coração do Faustão. Deixa o like nesse vídeo pra ajudar o meu canal. Se inscreve aí pra você receber outros vídeos. Se você não quiser receber outros vídeos, não se inscreve. Mas deixa o like aí pra fazer o seu canal. Tudo que o Horócio tá dizendo eu digo mesmo pra mim. Se inscreve, não quer se inscrever, não se inscreve. Mas seria interessante se chegamos a 2.000K. O que pra mim é bastante. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.